Alô Brasil, esta é para o mundo inteiro A maior festa audiovisual do planeta Joga a voz, olha o beija-flor aí gente Sou negro da raça, do sangue da flor O guerreiro beija-flor A minha deusa soberana Chegar na sua alma africana Sou negro da raça, do sangue da flor O guerreiro beija-flor A minha deusa soberana Chegar na sua alma africana E uma lenda batida, lenda batida do tambor Voltar na memória de um piu Fala cansada, mãos calejadas Nossa menina beija-flor Vem lá, amor e da vida Raízes na persimensidão Na crença de tribos antigas Força incorporada nesse chão Um invasor, um sincrona Partiu em busca de riquezas E encontrou nesse lugar Novas lindas, outras beleza Destino trocados, tratados e paz Paranjão, sonho dos ancestrais Negros canta, negros clama Liberdade, sinfonia das varãs Saudade, um africano rei Que não perdeu até, era meu irmão Filho da Guiné Negros canta, negros clama Liberdade, sinfonia das varãs Saudade, um africano rei Que não perdeu até, era meu irmão Filho da Guiné Oh, foco, moça Divina, ele é testemunha dos brilhões Eu vi As breves dão etenações Mas a negritude se contraça A chama da igualdade não se abata Olha a mulher na roda e vem samba Na gica, lua, lelé, cor e suar Nessa mistura eu faço carnaval Canta, riné, equatorial Criança, levanta a cabeça e vai embora O mar que trouxe a dor, riqueza, flora Que tem uma família agora Quem beija, sangrou, não chora Tomei-me na raça, no sangue, na cor O guerreiro, o guerreiro, a flor A minha deusa soberana Pegada, sua alma africana Tomei-me na raça, no sangue, na cor Alô, meu querido, o guerreiro Vai sumir, vai sumir Vem com o mundo, rapaziada Pegada, sua alma africana Pegada, batida Pegada, batida, batida Lone Lópolis Vai, vai sumir Vamos lá, Lone Lópolis Vamos lá, Lone Lópolis Vamos lá, Lone Lópolis